Bom dia gente, tudo bem? Hoje a gente vai pegar o rostinho de papelão e hoje a gente vai pegar o sopimário. Não. O GTA, tá bom? Vai tentar. Deixa eu pegar. Esse aqui é o GTA. Uhul. GTA. Nossa, gruda na palete. Será que gruda a minha mão? Gruda. Olha só. Gruda dada. Dá pra agitar um barulho. Uhul. Vamos colocar de novo. Porque é de papelão, olha só. Pejoto. Muito bom de pejoto. Não é a gente? A gente vai, vai, vai. A gente vai. Ah! Tchau gente. Tchau.